O Sindicato dos Médicos e Conselho Regional de Medicina visitaram o pronto atendimento infantil em Juiz de Fora, onde uma médica teria sido ameaçada pela mãe de um bebê. A jovem de 20 anos levou o filho de um mês para uma consulta na segunda-feira. Segundo o Sindicato dos Médicos, a criança precisaria passar por um raio-x, mas o técnico trabalha de sobreaviso e demoraria a chegar à unidade. A mãe, inconformada com a proposta que ela fez de uma nebulização dentro da unidade, ela exigia uma receita para tratamento domiciliar que não era compatível com as necessidades da criança. Como a médica se recusou a dar esta receita, que poderia aumentar o risco da criança em domicílio, ela partiu para a agressão. A guarda municipal e a polícia militar foram chamadas para controlar a situação. Essa foi a segunda vez em menos de dois meses que uma médica foi ameaçada durante consulta aqui no pronto atendimento infantil. O Conselho Regional de Medicina e o Sindicato dos Médicos acreditam que a situação seja reflexo da falta de infraestrutura da unidade. Além da precariedade das instalações físicas, da adaptação das instalações, a falta de suporte técnico e, para piorar de tudo, uma demanda crescente. Nós queremos a presença ostensiva da guarda municipal 24 horas no PAI. A Ouvidoria Regional de Saúde registrou 18 ocorrências de agressão e ameaça de usuários contra profissionais de saúde nos meses de janeiro a abril deste ano. Vamos pedir uma fiscalização do Conselho Regional de Medicina no sentido de ver se essa unidade pode continuar funcionando ou se merece uma indicação de uma interdição ética.